No ponto de espera da 02 Pronto, Zulu até o Novembro Gente, reporte alinhado pronto, Zulu até o Novembro Reportará alinhado pronto, Zulu até o Novembro Zulu até o Novembro Alinhado pronto na 02, Zulu até o Novembro Gente, reporte fora do solo Alinhado pronto na 02, Zulu até o Novembro 4, 9 Emandando a fora do solo, Zulu até o Novembro Vem para o solo, Zulu até o Novembro Gente, Papaba, Zulu até o Novembro Controle do solo, tráfego Regressão de São José dos Campos Amaterno, quase 1.510 Estimado pedágio, 1.505 Equalmente é o Papo 28, Tango Confirme estimado para pedágio Aguarde Estimado 8 minutos apresenta Estimado 8 minutos apresenta E aí Patronio Guarã, é o Papo a Tango, R.O.F. Patronio, R.O.F., 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 R.O.F. É tarde, Guarada, zona 5.00, 2.0, 2.0, 2.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 3.0, 0.0, 1.0, KV, temperador 2.2, ajuste no 0.98. Estudo forte, chefe nas condições, vai voltar na base de cantor de cita, pela base de direto, andar 0.02. Autor Ibaraz, forma tráfego e decolado, da presente de guarda-teira, barco de estinagem, bom dia aí, o tipo da aeronave é um Corpest, 1.80, a gente pode ter um pedágio, 1.5, 1.1 em subida, altitude final 5.000, 1.5m. Ah, o telefone está saindo, o tráfego vai bater o som da duta, o tráfego deve estar conflito com o tráfego que tem sentido contrário, ainda marcando 4.500, ajuste no 0.10, 1.98, o telefone. COPUCACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC Atenção do Fox, partindo através sul de Roseira. Atenção do Fox, confirma. Através sul de Roseira. Afirmo. Ag�ente. Repórter Basileiro. Apagando através sul de Roseira. Fácil na Basileiro. T-90, controle zero, convidando em altitude 3-800 e atendendo ao 5-500, neste momento, estou em vasírica Tiro para de rozeira Rozeira, Zulotan Co-irrozeira Vamos lá. 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 Vamos lá.